Meus amigos, as notícias não param. O cantor Sérgio Lopes sofreu um AVC isquêmico e as notícias começaram a circular pela internet desde ontem, quarta-feira, dia 29. E ele fez agora, agora, algumas horas atrás, um pronunciamento muito forte e que envolve todos nós. E você vai perceber por quê. Vou colocar aqui na íntegra o pronunciamento dele. E se você não conhece Sérgio Lopes, ele é um cantor evangélico, já tem até uma tradição no meu evangélico, é muito conhecido, é muito querido. E prova disso é que o próprio presidente Jair Bolsonaro também resolveu se pronunciar referente ao Sérgio Lopes. Olá, apesar do Sérgio Lopes, Jair Bolsonaro. Tenha certeza que, juntamente com todos os evangelhos do Brasil, estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Para Deus tudo é possível. Um abraço. E não foi apenas o presidente Bolsonaro que fez um pronunciamento para o Sérgio Lopes, mas vários cantores evangélicos, várias figuras públicas também se manifestaram em benefício, em solidariedade com o cantor. E, gente, antes de eu soltar aqui o depoimento do Sérgio Lopes na íntegra, eu quero falar algo muito importante. Hoje eu soltei um vídeo aqui onde mostrou uma militância se desfazendo da Bíblia Sagrada, rasgando a Bíblia e um ato de imoralidade extremoso em cima de um palco para todo mundo. Se você não viu esse vídeo, assiste. E isso, gente, serve de alerta porque tem uma militância querendo cercear a pregação do Evangelho. A imoralidade pode, sim, ser propagada, tem que ser ovacionada até. Agora, a pregação do Evangelho tem que ser censurada. E esse caso da Bruna Carla serviu de alerta, de despertamento. E para mostrar para muitos que pensam que as coisas estão a mil maravilhas, que não estão. Existe uma militância aí querendo parar a pregação do Evangelho e propagar outras práticas que são totalmente divergentes das verdades de Deus, da Bíblia Sagrada. E essa fala aqui do Sérgio Lopes vai salientar muito forte isso. Vocês vão ver nesse depoimento dele. E vocês sabem, um AVC é algo sério. Um AVC é algo sério. Às vezes deixam até sequelas terríveis. Porque o AVC envolve um entupimento, uma obstrução de um vaso sanguíneo e fica impedido do sangue e do oxigênio chegar até certos neurônios. Esses neurônios morrem e isso vai causar consequências no organismo. Às vezes, por isso que acontece às vezes a paralisia de um lado ou de um membro do corpo ou outros vários sintomas. Então, isso é uma coisa séria. Mas o Sérgio Lopes está se tratando. Vamos orar por ele, para que Deus venha abençoar a sua recuperação, para que Deus venha ajudá-lo. E mesmo em meio a essa situação, eu achei muito importante que ele fez um pronunciamento que mostra a nossa realidade. Mesmo em meio a esse momento difícil. Então, vamos ouvir logo o que ele tem a dizer e na sequência, eu vou comentar que há algo forte que está por trás desse depoimento dele. Bem, antes, se você é novo aqui no canal, vem para a nossa família. Se inscreve nesse canal. Vem para a família. Deixa o teu like. Até porque tratamos aqui de assuntos muito relevantes que você precisa saber, que você precisa conhecer. Tá certo, meus amigos? Vamos lá para o depoimento. Meus queridos amigos, seguidores, Sérgio Lopes aqui. Muito feliz pelas manifestações de carinho que tem recebido do Brasil inteiro. Estamos numa guerra do bem contra o mal. A igreja é um braço de Deus aqui na Terra. A igreja faz um trabalho social magnífico de recuperação de pessoas. A igreja retira pessoas do crime, do suicídio, do pecado, do caminho da morte. Traz essas pessoas para a presença de Deus. Muda a vida dessas pessoas. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel do evangelho. Estão querendo anular o papel da igreja na nossa nação. E eu estou alistado numa guerra para defender os princípios da igreja que foram criados pelo próprio Deus. Quando nós militamos uma guerra santa, o inferno se levanta contra nós. Mas como eu estou a serviço da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é um AVC que vai acabar com a nossa luta. Mesmo que eu pare de lutar, você precisa continuar essa luta. porque essa luta é a favor do bem. É a favor do trabalho que a igreja tem feito no mundo inteiro em benefício das pessoas. Que Deus nos abençoe e nos dê forças para continuar nesse alvo que nada nos tire desse objetivo de estabelecer no Brasil uma nação que sirva ao Deus de Israel. Que Deus nos abençoe. Pessoal, está aí o depoimento do Sérgio Lopes que foi dado algumas horas atrás ainda no leito. Ou seja, nós precisamos orar por ele. Mas ele falou uma grande verdade. E uma verdade que aquele cristão aleatório que fica por fora das coisas ou que não tem compromisso com a palavra não está nem aí. Porque não vai afetá-lo. Porque não há um interesse nele em propagar a palavra de Deus em que o Evangelho seja pregado. Então, esse tipo de cristão para ele tanto faz quanto tanto fez. Mas para os cristãos verdadeiros que se conectam com o que está acontecendo no mundo que se preocupam até com progredir com o avanço do Evangelho até com a situação que está as igrejas muitas igrejas porque o nosso mundo nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou que o amor iria se esfriar eu até falei isso em outro vídeo várias categorias de tipos de pessoas que iriam aparecer homens avarentos amantes de si mesmos mais amigos dos deleites do que de Deus blasfemadores e etc. Uma gama de pessoas que nós estamos vendo na sociedade vivenciando isso é como se a Bíblia estivesse se materializando aqui diante dos nossos olhos os acontecimentos que há muito tempo atrás foram ditos e nós estamos vendo acontecer e esse caso que teve com a Bruna Carla foi assim uma palinha sabe uma amostra de como é que estão acontecendo as coisas porque foi uma simples mensagem pregada em um podcast nem tudo que a gente vai ver na palavra vai ser para acariciar o nosso ego pelo contrário é palavra de confronto é certo é certo Deus está dizendo que sim eu vou pelo que a Bíblia diz eu sou o que a Bíblia diz eu vou aonde a Bíblia diz eu vou fazer então e essa simples declaração resultou em uma tentativa de cancelamento porque tentaram cancelar a Bruna Carla isso nos mostra como as pessoas como existe uma militância que está inconformada com a pregação da Bíblia com os dogmas da Bíblia com os valores cristãos porque simplesmente foi pregada a Bíblia e nessa fala do Sérgio Lopes nessa luta do bem contra o mal gente isso é uma grande verdade o que nós entendemos como o bem os valores cristãos aquilo que a Bíblia ensina os dogmas da palavra de Deus que transmite luz e esperança para o ser humano é essa palavra aqui o bem está nela mas está se levantando pessoas que querem cercear essa pregação que querem cercear essa mensagem e eu achei importante esse pronunciamento do Sérgio Lopes até numa situação difícil como a que ele está vivendo porque não é uma situação fácil mas nós estamos sim até porque quando eu falei em um outro vídeo que eu entendo que nós estamos nos últimos dias é natural é natural que as coisas sejam mais intensas inclusive não é só o mundo mas a própria igreja quantos vídeos nós comentamos aqui no canal alguma situação e damos algum parecer alguma opinião dentro da palavra de Deus referente referente a liderança ou a pessoas ou até denominações que infelizmente estão descarreando da palavra de Deus das verdades de Deus e a nossa luta é contra tudo aquilo que vem a ferir os nossos valores as verdades da palavra do Senhor isso mesmo dentro da própria igreja não falo da própria igreja não estou aqui generalizando mas de alguma denominação alguma coisa que esteja distorcendo aquilo que a Bíblia ensina porque nós vivemos a partir da palavra de Deus não é nenhuma denominação ou uma liderança que dita a nossa crença claro que não mas a nossa crença é alicerçada na Bíblia Sagrada e se porventura a sua crença é alicerçada em lideranças ou em denominações em si mesmas então tenha certeza que tem uma coisa errada aí porque a nossa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus e uma denominação e uma liderança cristã para ser eficaz tem que estar pautada pela palavra de Deus e eu sei que existe muitas lideranças sérias muitas igrejas sérias onde Deus está lá e mesmo que haja alguns erros igual aquelas igrejas do Apocalipse muitos falhavam em alguma coisa mas Cristo estava no meio dessas igrejas interagindo com aqueles pastores dando tempo dando oportunidade é do mesmo jeito hoje e agora e nós precisamos estar em alerta com isso e alerta o que está acontecendo no mundo Jesus está voltando temos que ter muito cuidado com pessoas com sistema com militâncias que estão querendo ir contra os nossos valores e censurar a pregação do evangelho bem em minhas considerações finais eu quero desejar melhoras ao cantor Sérgio Lopes gostei do pronunciamento dele achei muito interessante desejo melhoras que Deus venha abençoá-lo que Deus venha ajudá-lo a se erguer e vamos orar por ele e desde já quero que você deixe nos comentários a tua opinião o que você achou do pronunciamento do Sérgio Lopes deixa aí tua opinião nos comentários muito obrigado audiência e o carinho de vocês não é inscrito no canal vem para a nossa família e eu estou te lembrando um like dá um like aí para nos ajudar é de graça é fácil dá um like aí muito obrigado o carinho de vocês audiência que Deus abençoe a todos aquele forte abraço e aí Obrigado.